Olá, bem-vindo à NGTV. Eu sou o Fernando, mais conhecido por Ogata, aqui nas leads internéticas. E hoje vou fazer um unboxing de livros, porque chegaram uns pacotinhos cá à casa que vos vou já mostrar. Este é o primeiro. Veio da Costa da Caparica. É de uma editora de livros infantis e não só. É da Poets and Dragons Society, uma editora que edita livros, maioritariamente livros infantis. E eles lançaram recentemente um livro de um autor japonês, que eu vou já vos mostrar. Está aqui bem brilhadinho. Ok. E o livro é este. O livro é este. O Rei Pequenino, do artista Taro Miura, o vencedor do Sankey Children's Book Award em 2011. É um livro que eu já tinha encontrado nas minhas pesquisas de livros infantis pelas Amazones e pelas Book Depositórios e afim. E encontrei lá este. Então está aqui Taro Miura, nasceu em 68, na cidade de Nishi, na província Aishi, no Japão. Estudou serigrafia, blá blá blá. Pronto. E este, como disse, o livro Shisana Osama, o Rei Pequenino, ganhou o Sankey Children's Book Award em 2011, o mais antigo e prestigiado prémio literário do Japão. Então, vou estar com muita curiosidade e vou ler. Se calhar ainda este mês, apesar de ser este mês ser o mês dedicado à banda desenhada, o Agosto ao Quadrado, sigam também essa hashtag, que está aqui em baixo. Sigam que Instagram, Facebook, Youtube, sigam também o Youtube da Silvéria, que está a fazer a par comigo, o Agosto ao Quadrado. Então, este foi o primeiro livro que chegou neste unboxing. O segundo livro veio da, presumo eu, por estas embalagens, da Awesome Books. Vamos aqui, para a ver, o que é que veio. E é um mangá do Yoshihiro Tatsumi, Midnight Fisherman. Portanto, é um mangá de um dos grandes autores do movimento Gekiga dos anos 70, o Yoshihiro Tatsumi. Muita gente conhece-se pelaquela trilogia do Goodbye, ou, como é, Abandoned, ou... Esta trilogia aqui, que é Abandoned in Old Tokyo, The Pushman e Goodbye, que é este, que perdeu as letrinhas todas, que isto era com aquela letra tipo pano, não sei como é que isto, perdi, então, aquele mangá, não sei... Eu acho que sei quem é que me enviou isto agora. Acho que foi a Bárbara do Delicada como um Elefante. Que eu falei com ela sobre alguns títulos de mangás e tal, e então ela decidiu enviar-me este. Se foste o Bárbara, obrigado pelo livro. E, por fim, a última encomenda veio da Amazon, que eu também não sei o que é que vai ser. Portanto, tenho que abrir isto com... ver se abro isto com cuidado para... Para aproveitar que estes... Pois, isto não dá. Tente estar sem que estraga aqui a... Vamos lá ver o que é que é isto. Este também não sei mesmo de quem é que é, por isso vou ver. Ops, o que é que é isto? Amazon. Traz aqui... Um pacotinho muito engraçado, embalado. Que este traz aqui com um cartãozinho. Ok? Então, foi enviado pela minha amiga especial, Elsa. E, então... E, pá, está mesmo bem embrulhado. Resumo com este também, que seja um CD ou... E, pá, está mesmo bem, bem embrulhado. Está um CD? Ele também. E, vamos ver. Pronto. Só tenho que agradecer. É um CD que já andava há muito tempo à procura. É o For You do Tatsurya Mashita. Um dos grandes nomes do movimento City Pop. É este CD, quem não o conhece, este CD é lindíssimo. Tem músicas daqui. Muito obrigado, Elsa. Está aqui, no meu coração. Adorei mesmo. Nem tenho palavras. A melhor maneira de ouvir isto, é um dia combinarmos e ouvirmos isto os dois. E, pronto, foi, então, este meu unboxing, o livro infantil do Rei Pecanino, do Taro Miura. Depois foi Yoshihiro Tatsumi a lançar este Midnight Fisherman, um dos grandes autores do movimento Gekiga. Gekiga é a palavra japonesa para novela gráfica. Se introduzindo, de grosso modo. E, depois, este CD fantástico, que vai estar na partilheira sempre à frente, que é um dos meus músicos japoneses, que agora ando a ouvir muito por causa do movimento City Pop e do Future Funk e dessas novas versões e remix que o pessoal da internet faz, buscando muitas músicas do Japão dos anos 80, não só músicas, como também vídeos, para fazer os videoclipes. Por isso, obrigadinho e... Sayonara! Bye!